Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O mundo assistiu como ouvido um ato bárbaro que extremistas islâmicos fizeram contra cristãos. No decorrer do Natal, nas festividades do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, um grupo auto-intitulado Estado Islâmico postou um vídeo matando cristãos, degolando-os, da Nigéria. Nós sabemos muito bem que a Nigéria, neste ano de 2019, sofreu muitos atentados por autoria desse grupo radical islâmico. Postaram esse vídeo se achando os maiorais, achando que isso foi lindo, mas foi uma tamanha covardia. Somente pessoas sem coração, sem Deus no coração, acham que isto é uma vitória, matar covardemente cristãos pacíficos. Este grupo extremista islâmico, também financiado por globalistas e etc., acha que isto é algo de honra. Matar pessoas covardemente os fazem homens santos, homens mais próximos de Deus. Estão totalmente enganados. São pessoas movidas pelo diabo, pelo demônio. Com certeza, quem tem Deus no coração, jamais faria tal ato horrível. Como diria Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. A cada um que eles matam covardemente, a cada um cristão que eles querem calar, mil se levantarão. Tomarão de exemplo estes piedosos mártires, leigos, sacerdotes, freiras, monges e etc. Serão um exemplo, serão mais um adubo para crescer mais conversões, mais fiéis católicos. Rezemos pela conversão destes seitistas islâmicos. Rezemos pela conversão de todo este mundo também que padece pelo secularismo. Vemos que a causa também destas seitas extremistas islâmicas é do secularismo. É da degeneração que vemos que o mundo passa, que o mundo padece. Cada vez mais pessoas covardes assim brotando, mas elas jamais serão maioria. Jamais vão ser pessoas que conseguirão atingir os céus. Deus abençoe a todos. Maria sempre. São Pedro X. Ora Pronomes. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.